E aí galera, olha o clandestino aí mais uma vez aí, canal clandestino channel aí, diretamente da terra da rainha, é nice, clandestino em sideline, vamos aqui filmar o túnelzinho, aquele famoso, aquele apertadinho, aquele arrochado, eu acabei de sair aqui agora de um descarrego, comecei hoje de manhã às 4 né, e é às 4, já são 10 horas já, peguei um trânsito da molesta, vou chegar aqui, hoje estava bem complicado e a situação do tráfego, aqui agora nós vamos ali carregar perto ali de onde eu moro ali né, ali perto de casa, e voltar lá para a cidade de Durham, só que eu acho que eu vou ter que ligar, quando eu chegar lá embaixo eu vou ver o tempo que eu tenho, porque eu acho que não vai dar para subir até lá em cima, porque eu já tenho 3 horas e 10, vamos falar ali que eu vou gastar uma hora, uma hora, eu vou pegar alguma coisinha para descer até lá embaixo, óbvio, não posso descer lá para cima né, vai, alivia aí, olha a orelha ali de baixo, estou dando certo, o cara vai enfiando né, ah meus bagre, clandestino e sideline, estamos saindo aqui agora da TNT, está meio bagunçado aí hoje, meio, está com trânsito, esse migão da frente aí ó, é o Aurelio, vamos pegar ele agora ali na, na reta, vamos fazendo aí a, o controle aí da, da, das carretas para sair daqui de dentro né, como é, como acontece todos os dias, estou arrumando aqui os, papelaiada aqui, deixar tudo organizadinho, porque hoje é sexta, quando a gente for fechar o boteco, está tudo em hora, só pega a mochila e ir para casa, são, faltam três minutos para meia noite, estamos aqui no centro, centro, centro da Inglaterra, eu estou indo para Londres, passo no centro de Londres, e ele está indo para a barca, que é, dentro da cidade de Londres também, só que ainda mais na periferia né, digamos que é uma, uma cidadezinha colada na, na cidade de Londres, vamos fazendo aí a, dividindo aí a rodagem, a rodovia, ele é o outro também que vai fazer parte do, olha, estou azulzinho ó, pois estou olhando, hahaha, ficou legal, ele é o outro também que vai fazer parte do, os próximos episódios do Juntos e Misturados, Aurelio Miranda, lá de BH, Minas Gerais, mineiro ó, já viram ele já, ele fez um teste na, o dia que ele fez teste na empresa, ele fez um pouco em dinheiro, ele fez um teste na empresa, por que, ele fez um teste na empresa, Tantos to London City. Vamos que vamos. Estou com a cara meio amassada. Estou com sono. Estou até tomando um café aqui. Olá, amigão. Começa agora a brincadeira, a diversão. É nós igual morcego solto na madrugada. Esse que passou aí agora é uma empresa concorrente nossa. Ele é bem do lado da minha empresa ali também. Está com um FH12. FH12, 500 cavalos, né? 2005, parece, esse caminhão aí. Já tem duas horas aí que estamos travados nesse trânsito, né? Vamos ver o que é que se trata aí. Eu tinha até feito um vídeo ali atrás ali, né? 15 minutos aí com o clandestino. Lembrando a galera aí que... Valvera pra marcha aqui nesse canal sai todos os dias. Mantendo aí o... Compromisso aí com vocês, né? Que o bagulho é tenso, velho. Vamos... Vamos curiar, né? Teve um colega nosso aí de empresa e ele tomou uma multa da polícia aí que ele tinha um acidente assim. Ele o bichão passou filmando com o celular na mão. E na hora que a viatura tava ali, a gente pegou e mandou ele encostar. Falei assim, tá, meu brother. Como é que é esse negócio aí que você tá filmando com o celular na mão aí com o acidente? Você quer causar outro? Igual muitos fazem, né? Muitos querem fazer essa... Dar uma de repórter e passa filmando com o celular na mão. E o cara foi lá e tomou uns pontinhos na carteira. É uma multinha, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não pode. Não pode. E pelo que eu tô vendo... E vamos fazer de repórter também, né? Repórter clandestino tinha, né? O caminhão envolvido em um acidente na A14, direção norte. Por enquanto ainda não sabemos do que se trata, mas podemos já averiguar um caminhão na faixa da esquerda, várias viaturas, um guincho e o policial ali, os policiais batendo a pó. Clandestino News, levando pra vocês as notícias. E o cara bateu na traseira de alguém, hein? Ah, cara! Ele bateu na traseira de alguém aí, hein? Passar devagarzinho aí, ó. Caralho! E bateu na traseira de alguém, hein? Foda! É coxeta! Olha o parque de camiseta! Passar do motorco. Passando em cima de alguma coisa Mais uma manobra, né? Falou na primeira aqui A gente já veio um monte de vez, né? Mas a manobra é sempre top, né? Sempre topzera! Eles tiraram o bagulho daqui que eu cheguei antes, agora ficou mais fácil Bem mais fácil, sim Só soltar Aí galera, ó Ajeitar aqui Vocês acabaram de descarregar agora Vamos lá pegar a nossa Já tá ficando de dia aqui, já Nós estamos aqui ainda Danilo, viu? Olha só pra vocês terem ideia como é que é o trem aqui É que aqui vai dar Olha se vai dar certo Puxa lá pra frente aqui Porque Tá meia torta Qual que é a situação aqui agora? Essa aí que é essa que eu engatei aqui agora Dessa portinha aí e eu tô com a carreta do meu lado aqui, hein? É mole? É mole? Olha só aí a situação do Parangolé como é que é Vou colocar o nosso tubo aqui E a gente A gente E a gente puxar lá pra frente A gente Tem que meter A gente Tem que meter E aqui não é brinquedo não Tá tudo certo aqui, controlar pra ver se tá tudo Tranquilo, vamos lá só colocar a placa, e nós ir embora Tamo prosseguindo aí ó, fizemos aí alguns quilômetros, o migão tá aí na frente ainda Florinha, vamos dar uma, vamos passar ele Vamos ver se ele atende a gente Vem galera, você tá ao vivo no canal Grandestino Channel? Nossa rapaz, eu nem penteei, nem passei maquiagem com carvata Tô gravando aqui, sua voz tá saindo no alto-falante do caminhão Nossa senhora Cadê o jogo de seta? Pera aí Olha o barulhinho E aí, e aí? O que você fala pra galera? Boa noite, um beijo na bunda Ué, desligou? Achei se desligado Não liguei não, rapaz Tô mandando um abração, um beijo na bunda Pra galera toda Deixa eu pedir aqui Que eu vou ficar famoso hoje, peraí Pai, o senhor tá andando um pouquinho mais hoje O que que foi? Você achou os pneus dele? Um pouquinho mais? Eu achei que ele tá um pouquinho menos Não, ele tá andando mais Ah, vai É até faixinha na cabeça É a faixa do charme, rapaz Pensa no caboclo charmoso M42, closed Hoje você tá com as luzes em cima acesas, né? Ah, ela sempre tá acesa É a primeira vez que eu tô vendo É as acesas Eita, saco, dito É ver, ó É, agora desligou, é Agora, você vê? Entendeu, você vê, ó Acho que é naquele do Dani lá que não funcionava, então, sei lá O outro que ele tava lá O outro que ele tava lá que não funcionava É o... O XDZ que tava que... O XDA que tá queimado Não funciona, né? É Onde é que você vai? Vou errar a faixa aqui Vou voltar pro lado de cá Papai É um amigo meu Palavanta, meu irmãozinho Sempre que eu falava coisa no telefone Eu prestava tanta atenção que ele tava falando Eu errava o caminho Ah, igual eu então Eu sou bom pra ir arrastado Eu punha esse aí, cara, na volta da mão E eu falava com ele Não, Palavanta, dá pra meter isso Não, não é isso, não Poxa, passei a entrar, Marcelo Caramba Uma vez eu falava com ele, tá vindo aqui com ele lá mesmo Tá, telefone com ele, tá, 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 tá Deixa eu olhar uma placa assim E abre 26 quilômetros E o quê? Que tão me fazendo esse lado? 4,5 quilômetros E já 20 quilômetros pra trás Aqui na Inglaterra ainda é bom Porque tem muita saída Não é muito longe uma junção da outra Lá na Itália tem lugar lá Que você faz 50, 40, 50 quilômetros De uma saída pra outra Aí você pensa Como já aconteceu comigo De fazer 30 quilômetros indo Mais 30 quilômetros voltando Porque você tinha errado a saída, né A Itália é fim de mundo, rapaz As rodovias é fechadas, né O corredor é fechado, né Então ela, nossa Ela é canseira Não, tem aquela rua marítima ali Passando de 20 mil pra baixo Tudo eu pôde, tudo eu pôde Tudo eu pôde, tudo eu pôde Não tem saída, isso É Você saiu de 20 mil e não derrou o caminho, acabou Você só vai fazer o contorno, mas me lembra A Itália é desse tipo É E é na Espanha Na Espanha tem até a saída Algumas de caras, algumas tem bastante saída Pra pegar a volta Mas tem uma lá que você vai pra casa Você errou o caminho Meu amigo Você dá a volta Você tem que entrar lá dentro da cidade pra voltar É, eu sei como é que é Aí imagina Tô até o tamanho Entrando em uma cidade Só doido mesmo, só doido e eu É que eu vou trocar de câmera aqui Pelo menos eu consigo pegar a cara do ator, né Só se for Manda um abraço pra galera Eu vou trocar de câmera A outra eu vou colocar lá fora O que você quer? Manda um abraço Eu queria, sei lá Fala igual você fala na televisão Manda um abraço pra minha mãe, pro meu pai Mandar um abraço pra meus cachorros que estão lá na Espanha Ó Mandar um abraço, é Mandar um abraço Pra minha família É Meus irmãozinhos atrás que estão lá na Espanha Meu menino ninja O pé de chinelo Meus irmãozinhos Tão tarde aqui, povo Uma abração também pra minha Pra minha loira, pra minha princesa Esse vídeo aqui depois você manda pra eles Quando eles saem lá no canal Você publica ele lá e mostra pra eles Onde você tá aqui, ó Perdido aqui, ó Devolve, hein Agora virou vorveiro Devolveiro Eu tô de vorveiro Eu tô de vorveiro Eu tô de vorveiro pra tarde De dar a fera pra vorveiro É Tão foi Tão foi evoluído Daqui um dia eu tomei esse caminhão teu e eu toque de bagulho Tá doido Deu demissão Eu troco de emprego Eu troco de emprego Eu troco de emprego Tá gravando ele lá de trás Vou botar a conversa pra você falar comigo Beleza, beleza, beleza Mas tá entrando na parte escura aqui Dê mais Aurelio Tchau Tchau, tchau É isso aí, cambado, ó Ele tá na frente ainda Como eu falei antes, nós estamos indo pra Todos os dois pra Londres Vendo a Espanha aí, ó Galera, só pra Compartilhar com vocês aí uns momentos nossos aí na rodagem aí E... Perdidos aí na Europa, né Diretamente pra vocês aí Que curtem caminhão Galera que tem Óleo diesel nas veias Galera que do lado ao vez Em vez de sangue, né Tem óleo diesel nas veias E é nóis Beijão na bunda Vamos deixar em sideline aí Até a próxima e fui! Tchau, tchau